O melhor conteúdo sobre cultura pop japonesa está no blog Sushipop. Matérias, análises e reviews sobre animes, tokusatsu, música, mangás e muito mais por Alenagado. Acesse www.blogsushipop.com Desde a década de 1950, o pioneiro estúdio de animação Hanna-Barbera ficou conhecido por sua técnica de produzir animações boas e baratas para a televisão, com séries curtas como Jambu e Ruivão, Zé Pomeia, Dom Pixote e Pepe Legal. Porém, em 1960, o estúdio lança seu projeto de fazer uma série animada em formato sitcom, com episódios de 30 minutos, estreando Os Flintstones em horário nobre na rede ABC. O sucesso da série foi tão grande que a mesma rendeu seis temporadas. Assim, surgiram vários outros desenhos neste formato, como os sucessos Os Jetsons e Scooby-Doo. Também deve-se destacar aquelas séries que chamaram a atenção na época, mas atualmente são menos lembradas, como O Tutubarão, Dinamite, o Bionicão, As Aventuras de Charlie Chan, Os Muzzarelas e o tema desta matéria, Os Tremendões. A série animada, Os Tremendões, apresentava os vizinhos e melhores amigos, Ed Sheff e Bubba Mascote. Além de serem muito atrapalhados, eram jogadores profissionais de futebol americano, atuando pela equipe dos rinocerontes. Ed era casado com Norma e tinha uma filhinha chamada Pompom. Seu mascote era um cachorro chamado Caldo. Bubba era casado com Pita, também a melhor amiga de Norma. Outros personagens recorrentes na série são o treinador e o melhor jogador do time, chamado como Cargueiro. Os episódios giravam em torno das trapalhadas da dupla, geralmente envolvendo o vizinho encrenqueiro, Cláudio Perturbado. Este era um sujeito arrogante que vivia com sua mascote, a gata Sardinha, tão esnobe quanto seu dono. E muitas vezes se aproveitava da inocência e bondade dos vizinhos, causando grandes confusões. O desenho foi exibido na televisão estadunidense entre 1º de julho e 2 de setembro de 1970, contando com apenas uma temporada e um total de 10 episódios. Um fato marcante era contar com a voz de Dick Enberg, um famoso locutor esportivo dos Estados Unidos como narrador das partidas de futebol americano nos episódios. Foi produzido e dirigido por William Hanna, Joseph Barbera, contando também com os nomes de Alex Love na produção e Charles Nichols na direção. Estreou no Brasil em meados de 1970 pela TV Record. As últimas reprises ocorreram no início dos anos 2000 pelo canal Pago Boomerang. A dublagem ficou a cargo do estúdio carioca Dublação Guanabara, contando com vozes famosíssimas como Antônio Patinho como Ed Sheff, Orlando Drummond como Bubo Mascote, Nelly Amaral como Norma, Ruth Schelke como Pitta, Mário Monjardim como Cláudio Perturbado, Alberto Pérez como Cargueiro, Arthur Costa Filho como Treinador e Waldir Santana como o Narrador. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se é novo no canal, seja bem-vindo e faça a sua inscrição. Logo mais estaremos de volta falando sobre clássicos aqui no canal Munil do Tempo TV. Aplausos